Música Meu amor pediu-me um beijo Meu amor pediu-me um beijo E eu dei-lhe um beijo Ela deixava falta E eu dei-lhe um beijo na testa Ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa E então eu fui mais abaixo E eu dei-lhe um beijinho na boca Ela logo respondeu Mais abaixo fico louca E agora rosa, e agora rosa E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E eu dei-lhe um beijo E o sangue é tarada Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo Mais abaixo, alfago e não tenhas receio Não há privilégio E sim, vim para a Silvana Ela faz pedi-lhe E ai, mano, e pelo que logo a explorar E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E beijei-lhe os pés gensoais As unhas chegavam mesmo mais Manchei nos pés gensoais Ela disse mais acima Já foste abaixo demais E eu voltei a me virar para a pirada E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo nas canelas E dei-lhe um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima em que sou a rosa E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo no joelho Ela logo respondeu Já estás perto do aparelho, irmão Olha a nossa fama esta, loura da boca Já que é duas flestas E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo nas duas na virilha Dei-lhe um beijo na virilha Elas disseram mais ao lado Mais ao lado é maravilha Como eu disse que este dia também é da virilha E na altura Há trinta anos atrás E isto aconteceu É das duas E então eu fui mais ao lado E então eu fui mais ao lado E o meu coração perdoou E o meu coração perdoou Dou-vos um beijo em todo o lado Só bem é que eu não dou Muito obrigado Foi um coração saio aqui da foto Acabou aí E para acabar a confusão Para acabar a confusão E só queremos fazer-vos Às pernas e às minhas queijas Só queremos fazer-vos felizes Decidi dar-vos o desfalto Na pontinha do nariz Eu peço um forte aplauso Se leste Brasil Se leste Martínez Rosa Pedal e Silvana Muito obrigado Por isso não se querem tudo para a noite Noite fica em sal Para a próxima oportunidade Venha-se os amigos da música Para a próxima E aí E aí